Bom dia galera do meu canal, passando aqui para mostrar para vocês aqui Aqui é a Amazônia, Rio Purui, município de Itapuagal, você está comendo o peixinho que está passando aí Está passando o peixinho na ponta da boia, no flutuante, aqui na comunidade E ela está aí comendo, olha só como ela fica Olha como ela fica aí, o peixinho está passando aí Esse é a Amazônia papai, a lei da sobrevivência Comendo o peixinho, olha só como ela está aí Olha como ela fica, olha a mira dela Não erra não Isso é a Amazônia papai Não deixe de se inscrever no canal, coisas da Amazônia, o Josafá Maral, o melhor vídeo da Amazônia estão lá Está subindo o peixinho aí Isso é a Amazônia papai Pegou, chegou Chegando, alvejou aí as piabinhas, olha como ela fica Ela enxerga ali Esse é a Amazônia papai Olha a galça aí, olha o peixinho, o peixinho no bico comendo Coisas da Amazônia Não deixe de se inscrever no canal, coisas da Amazônia, o Josafá Maral, o melhor vídeo da Amazônia estão lá Olha aí, se coçando Comendo já São dez e meia aí, né, domingo Esse é a Amazônia papai, sobrenatural Esse aqui é novinho, o vídeo novinho, novinho Domingo hoje, um feliz domingo para todos Valeu, tchau, tchau, um abraço Amazônia papai Amazônia papai Amazônia papai Obrigado.